Nós, sociedade, já estamos doentes por questões de atenção, de excesso de impulsos e de estímulos, né? E o TikTok meio que piora isso, assim. E carrega todas as outras redes sociais, porque a gente já viu isso com os stories, né? O Snapchat surgiu com os stories, o Instagram copiou e praticamente todos os aplicativos depois copiaram isso também. E a lógica dinâmica do TikTok também, já se vê o Instagram copiando, outras redes sociais copiando. Então, acaba sendo algo meio inescapável, assim. Você vira o esquisitão, né? Eu fiquei três anos sem ter Instagram. Era assim, ah não, o que esse cara tem, né? O que ele tá escondendo? Então, se você tá dentro, te afeta. Se você tá fora, é estranho. É meio difícil fugir disso. Você usa o TikTok? Se não, certamente já percebeu que o Instagram tem priorizado os vídeos. O que tem feito muitos usuários reclamarem. Mas a verdade é que já inauguramos uma nova era da internet. A era das redes de recomendação. Se antes as redes sociais tinham a função principal de nos conectar com os amigos, conhecidos ou pessoas com alguma coisa em comum, hoje, com o crescimento do TikTok, o que deve chegar mais rapidamente até você são conteúdos escolhidos por algoritmos. Na maioria das vezes, de pessoas desconhecidas. Eu sou Luara Calveni, que este é o Podcast da Semana. Sobre as transformações na maneira como a gente usa a internet, sobre o futuro dessa nova realidade, eu converso com o jornalista especialista no tema, Rodrigo Guedin. Ele criou o site manualdousuario.net, uma publicação que cobre tecnologia. Escuta essa nossa conversa. Rodrigo, te agradeço por estar aqui com a gente hoje. Você cobre esse tema e sabe que tem se falado muito sobre o fim das redes sociais, e o início dessa chamada era da recomendação, em que mais e mais a gente vai acompanhar o que o algoritmo nos indica. Queria te pedir para falar um pouco sobre como você tem acompanhado essa nova realidade e como você acha que isso pode afetar a nossa relação com o mundo e com as redes. Acho que é evidente, todo mundo que tem perfil em rede social já deve ter notado que há uma grande mudança em curso. E essa mudança, o pivô dela tem sido o TikTok, que é um aplicativo chinês que encontrou uma forma de rivalizar as grandes plataformas de redes sociais norte-americanas. Uma forma bem criativa, porque essas redes sociais têm um legado muito valioso, que acabava funcionando como, no jargão das startups, se diz o fosso, aquela vantagem inalcançável para as rivais. Esse fosso das redes sociais norte-americanas era o chamado grafo social, que é justamente essa rede de relações sociais que a gente construiu ao longo de mais de 10 anos, mais de uma década. O que o TikTok fez foi tirar esse fator, que era super relevante, que era uma blindagem que as redes sociais americanas tinham, do jogo. Então, quando você acessa o TikTok, você cria uma conta, você não precisa seguir alguém lá. O algoritmo, ele rapidamente aprende o que você gosta, quais vídeos você tem mais afinidade, que te fisgam, né? E constrói um grafo próprio, um algoritmo próprio ali, para que continue enviando vídeos que te prendam no aplicativo. Então, isso acho que pegou todo mundo de surpresa, inclusive os diretores, as empresas norte-americanas. E agora a gente tem visto essa tentativa deles de brigar nesse campo que o TikTok, não diria inaugurou, mas intensificou. Daí a gente vê o Instagram cada vez mais parecido com o TikTok. E, tá, muita gente reclama, né? A gente viu até aí as Kardashian também reclamando, mas é uma questão muito assim... É um chavão, às vezes até não concordo muito com o uso dele, mas é que o usuário final não é bem o cliente dessas redes, né? Os anunciantes que interessam mais, porque é quem coloca dinheiro efetivamente no negócio. Então, por mais que a gente lamente, ah, eu queria ver fotos dos meus amigos no Instagram, fotos de amigos não vão, não vai pagar conta no fim do mês ali, né? Então, é uma coisa, se a gente parar pra pensar, bastante artificial. Assim, antes das redes sociais, sei lá, você não sabia todos os passos que seu primo distante ou que o amigo da escola com quem você perdeu o contato dão, né? Que eles fazem todo dia. E dependendo do perfil da pessoa, elas realmente fazem isso. Criam um diário ali aberto, ou semi-aberto, né? Mas, assim, eu acho que isso intensifica uma questão que já vinha ocorrendo nas redes sociais mais tradicionais, que é um foco mais performático. Acho que no Instagram isso era muito visível, né? A gente fazia ali uma curadoria da nossa vida e isso gera uma série de problemas e de questões até psicológicas. Tem vários estudos e vazamentos, como o Facebook Papers, mostrando o impacto que isso tem, né? Esse contato com versões curadas e aparentemente perfeitas, às vezes, dos outros. Assim, eu já não acreditava nessa ideia de que, ah, nas redes sociais a gente pode ser... A gente tem que ser espontâneo, né? Até umas dicas aí de crescimento, de alcançar, de viralizar, mas não existe isso. E o TikTok meio que explicita que nada é espontâneo, tudo é performático em redes sociais. Quando você, ainda que não pense nisso, assim, conscientemente, mas existe aquela possibilidade de que um conteúdo seu viralize ou alcance mais pessoas do que você está habituado ou espera, né? E, Rodrigo, as redes sociais sempre te conectaram com conhecidos, né? Depois veio aí a era do compartilhamento de conteúdo, das curtidas, enfim, mas sempre preservando a ideia de comunidade. Para onde essas pessoas que querem, na verdade, se conectar, vão migrar? Eu acho que já estão migrando. Eu acho que a próxima grande rede social já existe e se chama WhatsApp, ou qualquer aplicativo de mensagens, né? Eu não sou parâmetro, mas eu tenho visto outras pessoas que têm perfis, que não pensam muito nessa parte de comunicação, só vão no fluxo. Não que seja um demérito, né? Acho que a maioria não é responsabilidade de ninguém ficar preocupado com esse tipo de coisa, mas pessoas comuns, assim, migrando, né? Esse comportamento de compartilhar coisas do dia a dia para grupos de família, de amigos, ou até nos stories em perfis fechados. O WhatsApp tem stories, né? Também. Então, ali você tem um controle maior, porque não existe um algoritmo agindo, você sabe quais pessoas exatamente você vai alcançar, ainda que exista o encaminhamento de mensagens, né? Isso é uma coisa muito... Tem mais atrito ali, não é tão fácil quanto, por exemplo, no Twitter ou no Instagram, você aparecer na aba e explorar, né? Então, eu não sei, tem... Eu acho que esse movimento já está acontecendo e tende a se intensificar, assim, de que quando a gente quiser falar com as nossas comunidades próximas, com grupos de amigos, com familiares, focar, a gente vai fazer isso em locais mais privados, mais restritos. E as próprias empresas têm notado isso, né? O WhatsApp está lançando aí uma... No Brasil vai chegar ano que vem, por causa das eleições, mas lá fora já, em breve, deve sair o recurso de comunidades, que agrega aí comunidades similares em grupos maiores e tal. Então, acho que... Assim, até porque o espaço para esse tipo de comportamento nas redes sociais comerciais vai minguar, né? Já está diminuindo. O Instagram, que tem muito esse perfil, já é difícil. As pessoas reclamam que não conseguem ver mais as fotos dos amigos e tal, porque a concorrença é muito forte, né? Você está concorrendo com, literalmente, o mundo inteiro produzindo ali conteúdo com o intuito de viralizar, de alcançar mais pessoas. Então, a sua foto ali do seu almoço, em termos gerais, assim, a não ser para as pessoas muito próximas, ela não tem tanto apelo, né? É difícil concorrer nesses termos. Tem até uma... Eu tinha separado aqui uma entrevista de um executivo do TikTok, foi dada à CNBC em junho, em que ele faz uma distinção que eu achei genial, assim, que não se fala muito, mas de que o TikTok não é uma rede social. Ele diz que é uma plataforma de entretenimento. E isso faz total sentido, né? Se a gente pensar que rede social é algo mais democrático, que facilita o compartilhamento, o TikTok é a antítese disso. Você tem que... Primeiro, tem que estar confortável na frente da câmera filmando um vídeo, gravando um vídeo. Assim, eu não sei, talvez as pessoas achem... Não pensem muito nisso, mas aparecer em vídeo é muito difícil. Até você se acostumar e tal. Então, essa já é uma grande barreira. E vencido essa barreira, você ainda tem o desafio ali de falar algo interessante. Putz, é muito difícil. É muito mais difícil do que tirar uma foto ou escrever um tweet ou qualquer coisa do tipo, né? Pois é. Rodrigo, essa migração para grupos fechados, né? E a proliferação de fake news nas últimas eleições tiveram relação com disparos em massa justamente pelo WhatsApp. de que maneira você acha que esse novo modelo que se anuncia aí pode afetar a proliferação de notícias falsas e os grupos que se identificam muitas vezes a partir das fake news? Olha, isso realmente é só com uma bola de cristal para a gente prever. mas o que se percebe lendo, assim, pesquisas e os especialistas na área o que eles dizem é que é praticamente uma guerra armamentista. De um lado, as plataformas fecham lacunas, otimizam, vai lá, poderiam fazer um trabalho melhor porque também não é do interesse delas fechar todas as possibilidades, mas mesmo fazendo ali o mínimo, as campanhas, enfim, os atores ali que são menos, mais inescrupulosos acabam encontrando novas brechas ou novas maneiras de atuar nesse cenário, né? Então, eu acho que essa nova realidade em que o TikTok é mais presente vai ser incorporado e vai ser usado também para isso, para o bem e para o mal, né? Eu acho que existem formas de usar as redes sociais nessa nova formatação mais performática, mais viral dentro das regras sem violar tanto os termos de uso das redes quanto a legislação eleitoral, mas também existem muitas formas de fazer isso de uma maneira menos ética, né? Na eleição passada ficou muito evidente o uso de disparos em massa no WhatsApp, que era algo que a legislação eleitoral não previa muito bem, mas que os termos de uso do WhatsApp já proibiam, né? E foi feito um trabalho muito extenso das duas partes ali nesses quatro anos, né? Hoje a legislação brasileira proíbe esse tipo de prática, né? Para fins eleitorais. Mas vai funcionar? Como saber? E em outras redes sociais, né? Como isso funciona? No Twitter a gente... Twitter é uma rede minúscula, assim, em termos relativos, mas que é muito influente, né? Os atores mais poderosos e que têm relevância nesse debate estão ali, participam ali, dão atenção àquele espaço. E é um lugar infestado por robôs. Se você... Qualquer político, qualquer assunto mais relevante, você não consegue ter uma visão, assim, orgânica, ou seja, de só pessoas, porque sempre tem robôs participando, né? Como que a gente combate isso ou separa o joio do trigo? Não sei, não sei. Acho que é uma coisa muito dinâmica, assim, e cabe a todos os que estão envolvidos aí, aí vai do TSE, as próprias empresas e as campanhas eleitorais ficarem atentas e tentarem fazer o melhor. Ao longo dos últimos anos, a gente acompanhou aí muitos protestos sendo organizados pela internet, né? E aí eu te pergunto de que maneira você acha que, por exemplo, as manifestações que antes eram organizadas pela internet podem perder força diante dessa nova realidade? Eu acho que, talvez, de um lado, perca força, mas, do outro, o poder do algoritmo mais potente possa dar mais força a alguns movimentos, assim. O que eu acho que permeia esse cenário é que a gente acaba num local menos diverso, assim, do tipo, algumas questões sociais vão ser muito debatidas, mas outras, talvez, fiquem ocultas ou jogadas para esse canteio porque não, sei lá, não performam bem, para usar um termo aí que é caro, as redes sociais, né? Eu acho que esse é um fenômeno que já vem de antes do TikTok, o Instagram, o Facebook, o próprio Twitter, todos eles já trabalhavam com o algoritmo, já inseriam nos feeds conteúdo de perfis, de pessoas que o usuário não seguia, mas que agora fica um pouco mais intenso, né? Então, eu não sei, me parece assim um pouco como se as redes sociais que surgiram com uma lógica de democratização, de descentralização, acabassem, não diria cooptadas porque, né, elas são parte desse desfecho, mas é como se elas estivessem se transformando ou ficando mais parecidas com mídias de massa, assim, ainda são mais centralizadas, não quero dizer que as redes sociais estão virando TVs, né, bem longe disso, mas é uma coisa menos democrática, menos descentralizada, assim, se você, sei lá, vou usar aqui o nosso exemplo, né, o que eu tenho mais familiaridade, mas se você quiser lançar um veículo novo hoje, igual eu fiz 10 anos atrás com o meu site Manual do Usuário, hoje é muito mais difícil, a menos que você, sei lá, tenha uma legião de seguidores para você, se você não, né, se você é como a maioria e tem ali suas centenas, poucos milhares de pessoas que te acompanham, que seguem, né, muito difícil, muito mais difícil, então eu acho que isso acaba pasteurizando, né, deixando uma coisa mais do mesmo, assim, com o tipo de coisa que a maioria das pessoas se ocupa ou que vê nesses locais, assim, uma diminuição da diversidade e o que a gente sabe em vários contextos nesse também é algo negativo, assim, né, acho que o início das redes sociais teve todo esse entusiasmo e aquela positividade, porque parecia que, enfim, as coisas seriam mais democráticas, mas acho que tudo que é pautado por dinheiro, por publicidade e tal, acaba afunilando para essas coisas que, no fim do dia, dá mais dinheiro, né. É, acho que não é à toa que tanta gente tem saudade das comunidades do Orkut, né, por mais rudimentar que o ambiente fosse, acho que muita gente se encontrou e encontrou coisas ali que de outra forma nunca tinham imaginado encontrar, né, e isso hoje é mais difícil, embora ainda tenha nichos, né, tenha micro comunidades aí em todas as redes sociais, é algo, sei lá, pelo menos pela minha experiência própria, assim, é algo mais, menos recorrente hoje do que era antes. E Rodrigo, para finalizar, um estudo recente mostrou que o cérebro dos usuários de TikTok recebe uma descarga ali de dopamina quando o app está aberto, né, já que é uma surpresa atrás da outra, de um tema que no geral interessa o usuário. Será que a gente vai ficar mais viciado nas redes daqui para frente? Qual o seu palpite? Ah, sim, acho que com certeza. Eu não quero soar como aquele velho, ah, não, os jovens de hoje, essa geração está perdida, né, porque já vimos muitas outras gerações caírem nesse erro, né, em algum momento ler livros era algo subversivo que estava destruindo o cérebro dos jovens, mas é assim, é um ritmo, eu não sei como é para alguém jovem que, né, já cresce com essa experiência, mas para mim, assim, é um ritmo muito alucinante. Eu resisti muito, assim, a usar o TikTok, aí uns três meses atrás eu falei, ah, bom, eu escrevo sobre isso, né, seria interessante eu experimentar. Eu baixei, mas eu comentei dez dias e depois já, né, perdi o interesse. mas eu acho que o TikTok é uma dinâmica ali muito acelerada, você tem vídeos, hoje o limite é maior, mas vídeos em geral com 15 ou 60 segundos e que as pessoas passam com um deslizar de dedo, então quem faz os vídeos precisa ser muito rápido também, muito apelativo já nos primeiros segundos e isso cria um ritmo que afeta, sim, outras áreas da sua vida, né, eu acho que a gente já tem dificuldade, não é, de hoje, por exemplo, de focar, de parar para ler um livro ou parar para assistir um filme sem pegar o celular no meio do filme e o TikTok intensifica isso de uma maneira bastante explícita e bastante agressiva, assim, e no fim do dia é tudo uma questão do que se diz hoje, o que se chama de economia da atenção, né, você tem ali a atenção como um bem a ser monetizado, então o TikTok tem essa coisa, o algoritmo em conjunto com essa dinâmica de vídeos extremamente acelerados e extremamente apelativos e chamativos para perder as pessoas e tem funcionado, né, o TikTok é um fenômeno, tanto em número de usuários, de downloads, quanto em tempo de uso, já rivaliza em alguns mercados com YouTube, com Instagram e, por exemplo, dia desse saiu uma pesquisa do CGI.br a respeito de como os jovens, os adolescentes brasileiros usam a internet, fica devendo aqui o percentual exato, mas quase 60% dos adolescentes e crianças conectados têm um perfil, usam o TikTok e quase um pouco mais usa o Instagram, então é uma geração que está nascendo com isso normalizado, né, ah, vamos ficar todo mundo burro daqui algumas décadas, acho que não é o caso, mas talvez alguns sintomas desse vício ou dessa celeridade fiquem mais presentes ou mais fortes, sei lá, nossa dificuldade, os níveis de ansiedade, né, dificuldade para dormir, dificuldade de concentrar e os impactos disso são sistêmicos e muito espalhados e talvez por isso difíceis de identificar, assim, mas no geral eu acho que nós já estamos, nós, sociedade, já estamos doentes por questões de atenção, de excesso de impulsos e de estímulos, né, e o TikTok meio que piora isso, assim, e carrega todas as outras redes sociais, porque a gente já viu isso com os stories, né, o Snapchat surgiu com os stories, o Instagram copiou e praticamente todos os aplicativos depois copiaram isso também e a lógica dinâmica do TikTok também, já se vê o Instagram copiando, outras redes sociais copiando, então, acaba sendo algo meio inescapável, assim, você vira um esquisitão, né, eu fiquei três anos sem ter Instagram, era assim, ah não, o que esse cara tem, né, o que ele está escondendo? Então, se você está dentro, te afeta, se você está fora, é estranho, é meio difícil fugir disso. Ótimo, Rodrigo, muito obrigada e parabéns aí pelo seu site, que eu acho que vale a pena acompanhar, que é o manualdousuario.net. Se você gostou dessa conversa, eu te convido a entrar no site da Gama e a conferir a nossa edição especial sobre compartilhamento. A gente traz uma entrevista sobre compartilhar a cidade de maneira mais democrática, uma reportagem com iniciativas no Brasil e no mundo que trabalham para uma melhor distribuição dos alimentos e depoimentos emocionantes de pessoas que são mais felizes por compartilharem a vida com amores, amigos, vizinhos e assim vai. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir os episódios anteriores. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem. E aí Legenda por Sônia Ruberti